É este daqui, a casa sinistra do meu pai, este é o primeiro relatito de hoje. Vamos lá, acho que é uma moça que nos conta. Eu não sei ao certo se essa história se enquadra com um mundo paralelo, mas as coisas que aconteceram foram muito bizarras e nem eu, nem minha irmã gêmea conseguimos esquecer, mesmo se passando muito tempo do ocorrido. Nessa época eu e minha irmã tínhamos 11 anos, o ano era 2002. Nós fomos morar na casa do nosso pai, pois os nossos pais são separados. Ele comprou uma casa velha para reformar e então morávamos na casa da nossa madrasta até essa outra casa ficar pronta. Lá a convivência era tranquila e agradável, nada de estranho. Bom, um ano se passou e a casa que o meu pai havia comprado ficou reformada, ficou pronta, acho, né? Então nos mudamos para lá. De início gostamos da ideia de morar em uma casa espaçosa e bem bonita, com móveis novos, mas nos mudamos e sentimos alguma coisa estranha. Começamos a nos sentir desconfortáveis em estarmos lá, mas não consegui explicar o porquê. Dois anos se passaram. Eu e minha irmã estávamos assistindo TV à noite na sala e fomos para o quarto com as luzes apagadas para não acordar o nosso pai. No caminho sentimos um sopro forte e frio no pescoço, como se tivesse algo ou alguém atrás da gente, querendo nos aterrorizar. Fomos correndo para o quarto. Cara, nós duas sentimos a mesma coisa, definitivamente aquilo não foi coisa da nossa cabeça. Nessa noite juntamos as nossas camas e dormimos de mãos dadas, tremendo de medo. Alguns dias se passaram e mais nada aconteceu. A gente conversava muito sobre isso, se devíamos ou não contar para o nosso pai. Do jeito que ele é, ele diria que nós duas estávamos loucas. Não demorou para que um dia, enquanto eu e minha irmã estávamos ali no quarto, prontas para dormir e com as luzes apagadas já, escutamos passos lentos no telhado. Eram pisadas duras que iam caminhando de um lado para o outro, bem em cima de nós. Escutávamos os passos se afastarem em direção ao quarto do nosso pai e voltarem para o nosso quarto. E quando estava no nosso quarto, era um barulho de pisada muito alto, tipo TUM, TUM. Era algo ou alguém que sabia que estávamos com medo e estava se divertindo com isso. Mesmo querendo acreditar que poderia ser alguma pessoa fazendo algum tipo de piada, pensamos racionalmente que em cima do nosso quarto era só um teto de alvenaria. E por cima era um telhado íngreme. Impossível que uma pessoa conseguisse caminhar tão firme e não deslocasse as telhas ou alguém que andasse lá e não caísse, né? Os passos estavam em cima da gente. E mesmo cobrindo as nossas cabeças com a coberta, dando as mãos ali e juntando as camas, aquilo não estava parando. Rezar e implorar para que os barulhos parassem não estava funcionando também. Nós nos levantamos da cama e vimos vultos passando pela sala e corredor. Passamos correndo pela sala para ir até fora de casa. Atravessamos a rua e sentamos na calçada do outro lado em pânico. Era impossível voltar para essa casa naquela noite. Ficamos sentadas na rua até quase amanhecer, tremendo de medo. Meu pai nem sonha que isso aconteceu. Nós não acordamos ele porque ele é muito nervoso. Naquele dia era mais seguro ficarmos de madrugada e sozinhas na rua do que voltar para aquele lugar. Nunca nos esquecemos disso, mas o pior ainda estava por vir. Naquele dia em que ficamos para fora, esperamos pouco antes do dia amanhecer e o nosso pai acordar para entrarmos na casa novamente. Se ele soubesse que nós passamos a noite na rua, nós ainda apanharíamos porque ele jamais permitiria isso. Meu pai é maçom e, nessa época, ele costumava dizer que o bode dele espiava eu e minha irmã Laura, a gêmea, e contava para ele tudo o que fazíamos. Enfim, ele costumava dizer que o bode dele espiava a mim e a minha irmã e contava para ele tudo o que fazíamos. Nunca soubemos muito da maçonaria e, até hoje, não entendemos, mas achávamos que esse bode que ele dizia, estranho, talvez influenciadas também pelo ambiente de terror... Mas achávamos que esse bode... Mas achávamos... Ah, tá. Mas achávamos esse bode que ele dizia aí muito estranho, talvez influenciadas também pelo ambiente de terror que estávamos vivendo. Bom, voltando, só depois que amanheceu o dia é que conseguimos dormir. Eu acho que todo mundo sente que, enquanto estamos na luz do dia, estamos protegidos. É verdade. Os passos e os vultos se tornaram frequentes. Havia dias em que nenhuma manifestação acontecia, mas o clima ficava pesado, como se algo sugasse as nossas energias. E, em outros dias, as manifestações foram mais intensas. Certa vez, na casa, estávamos eu, minha irmã e a moça que fazia a limpeza. Eu estava no meu quarto para dormir à tarde e escutei uma voz bem aguda me chamando e rindo. A voz vinha da janela, como se estivesse abaixada do lado de fora, bem colada com a parede do quarto. A janela do meu quarto dava para o fundo da casa, onde tinha uma área de lazer atrás da churrasqueira e, ainda mais para o fundo, a lavanderia. Olhei bem para todos os lados e não havia ninguém lá. Era impossível ouvir as vozes dos vizinhos, porque o fundo da casa ia até quase o fim da rua de trás. Não dava, porque o fundo da casa ia até quase o fim da rua de trás. A voz era bem aguda e trêmula. Ria e dizia assim... Fulana, de fulana, sabe? Ful, ful. E dava risada. Era uma voz aguda e trêmula. E falava a inicial do nome dela, vamos dizer assim. Ful, de fulana. Era muito estranho. Parecia ser de alguma coisa minúscula, sabe? Aquelas coisas pequenas, sim, sei lá. Tipo, porque a vozinha era aguda. Fui rápido com as mãos trêmulas para a sala e lá estava minha irmã assistindo TV, distraída. A moça que limpava, a moça da limpeza, ela estava na cozinha lavando a louça. Então, desabafei com ela. Desabafei tudo o que estava acontecendo. E ela disse que também via e escutava coisas ali. Ela é evangélica e, nesse dia, me ensinou a falar assim... Tá amarrado em nome de Jesus. Sempre que eu vi, se eu escutasse alguma coisa, era para repetir isso. Bom, eu não tinha nada a perder. Com as energias esgotadas, algum tempo depois, voltei para o quarto para tentar dormir de novo. Mas a mesma voz aguda, muito próximo da janela, voltou a rir e me chamar. Mesmo estando morrendo de medo e ainda ressabiada se ia dar certo ou não, eu fiz como a moça me ensinou e disse... Tá amarrado em nome de Jesus. Repetindo cada palavra que ela me ensinou. E, surpreendentemente, funcionou. Foi por indicação dela que eu e minha irmã decidimos entrar para uma igreja evangélica. Era a única solução possível para dar um fim naquilo tudo. Bom, passamos a ler a Bíblia por quatro horas seguidas diariamente, com muita fé de que finalmente havíamos encontrado remédio para as manifestações. Mas algumas coisas começaram a acontecer em mim e na minha irmã. Logo quando eu estava deitada para dormir, eu sentia um peso imenso sobre as minhas pernas, como se algo grande estivesse sentado em cima de mim. Começamos a ter muitos pesadelos com demônios e criaturas perversas nos seguindo e zombando de nós. Nós duas também desenvolvemos sonambulismo e, em um desses episódios, acordei em pé, na frente do guarda-roupas, com a mão na porta e tentando entrar. Em um outro dia, estávamos no quarto e minha irmã dormiu. Depois de algum tempo, ela sentou na cama com os olhos abertos e apontando para o canto do quarto. Olhei para onde ela apontava e não havia nada. Ela ainda, apontando para o canto e com os olhos bem abertos, mas com a voz muito calma, disse assim, Ele está ali. E eu respondi, Ele quem, meu Deus do céu? Ali, ele está ali, ela disse. Logo depois, abaixou o braço, se deitou e voltou a dormir. No dia seguinte, perguntei quem ela tinha visto e ela disse que tinha um garotinho, franzino, sentado no canto do quarto com os braços em volta das pernas. Mas o pior episódio, de longe, é o que eu vou relatar agora. O meu pai bebia muito na época e deixava muito dinheiro no bar. Junto a isso, a sua empresa ia de mal a pior e as dívidas começaram a acumular, impossibilitando de continuar pagando as prestações. E impossibilitado de continuar pagando as prestações, ele hipotecou a casa, mas não queria perder o bem. Minha madrasta é japonesa. Então, os dois foram juntos para o Japão para trabalhar, para conseguirem juntar um dinheiro e pagar as dívidas. Na época, eu e minha irmã tínhamos 14 anos e não poderíamos ficar sozinhas por vários meses. Ainda bem, era o que pensávamos, já que apenas nós duas naquela casa seria apavorante demais. Não podíamos contar com o apoio do nosso pai nem da nossa madrasta. Mas saber que eles estavam no quarto ao lado, quando víamos e ouvíamos as coisas, isso trazia uma ideia de segurança. Amando da minha madrasta, a sua filha, de 24 anos na época, veio de São Paulo junto com o marido e com o filho para ficar conosco e com a nossa cachorrinha. Até que os nossos pais, o meu pai, no caso, e a mãe dela, voltassem do Japão. A convivência com ela era desastrosa e não víamos nela nenhuma figura que remetesse a algo familiar. Os nossos pais enviavam dinheiro do Japão diretamente para ela, para nossa alimentação e nossa educação, mas comíamos muito pouco e mal, enquanto ela, o marido e o filho se alimentavam do bom e do melhor. Não poderíamos contar com a segurança dela caso algo acontecesse conosco. No fim, era eu e minha irmã, uma pela outra novamente. Ironicamente, era melhor ainda quando a filha da minha madrasta não estava em casa, porque, olha, era um demônio a menos para lhe dar. Pouco tempo após sua chegada, a nossa cachorrinha morreu, ao que tudo indica, envenenada. Ixi, era uma maledite, então? Bom, era por volta das nove e meia da noite quando eu e minha irmã estávamos voltando da igreja. Estávamos em uma reunião de leitura bíblica. Chegamos na rua e ficamos felizes ao avistar a garagem e perceber que o carro da filha da minha madrasta não estava estacionado. Esses raros momentos em que eles não estavam em casa é que sentimos liberdade e conforto, apesar dos acontecimentos bizarros. Nós entramos ali no quintal, passamos o cadeado no portão e trancamos a porta de casa. Fomos para a sala e ligamos a TV, que após alguns segundos desligou sozinha. Em seguida, um trovão ensurdecedor ecoou lá fora e chegou a estremecer as janelas. Todas as luzes da casa se apagaram e uma forte tempestade começou. Nós duas ficamos na janela olhando a chuva e esperando a energia voltar. O temporal estava intenso, com ventos devastadores que chegavam a inclinar os galhos das árvores. Normalmente, quando havia queda de energia, logo as luzes voltavam. Mas nesse dia demorou que parecia uma eternidade. Amedrontadas com a chuva e com o histórico da casa, começamos a desejar que a filha da nossa madrasta e a família dela voltassem logo. Escutamos vários barulhos estrondosos vindos do fundo da casa e corremos juntas para lá. Espiamos pela janela e havia vários baldes e bacias de limpeza caindo da prateleira e sendo arrastados pelo chão. Decidimos voltar para a sala, naquele breu total, e no caminho de volta, escutamos uma batida na porta da cozinha. Eram aquelas portas de alumínio com uma parte de vidro no centro. A porta fazia bastante barulho, mas apesar disso, não parecia ser o som de algum objeto sendo arremessado por conta da chuva ou do vento contra a porta. Aquilo era mais forte. Fomos na janela para averiguar se alguém havia entrado em casa, mas o portão estava fechado. Optamos por permanecer em silêncio, já tremendo, não, na verdade, já temendo o que poderia ser. Fomos para a janela da copa, que fazia a vista com a porta da cozinha, para tentarmos ver se havia alguém ali, mas não tinha ninguém, nem nada perto da porta que justificasse tal barulho. Mas o que nos chamou a atenção foi que uma cadeira estava sendo arrastada pelo quintal. Mas não era uma cadeira leve, não, como essas de bar. Era aquelas cadeiras grandes com estrutura de alumínio, com tiras de plástico no encosto e no assento. Nós nos sentamos no chão da copa, encostadas na parede, embaixo da janela, porque pensamos que se tivesse alguém ali, aquele seria o único lugar que essa pessoa não conseguiria nos ver, mesmo que quebrasse a janela. E ficamos ali de mãos dadas, no escuro, e mal conseguíamos nos ver, porque pela falta de luz e pela tempestade, a luz da lua estava totalmente encoberta, por exemplo. Conseguíamos ouvir apenas o barulho da tempestade e a nossa respiração ofegante. E logo veio aquela segunda batida. TUM! E dessa vez parecia mais com um chute na porta. Chegou a tremer a estrutura da porta e ouvimos o vidro ricochetear, mesmo preso na armação de alumínio. Levantei devagar para espiar novamente, mas de novo não havia ninguém. Em seguida, veio a terceira e a quarta batida. Dessa vez, muito mais forte e menos espaçadas que as duas primeiras. Eu abaixei de novo e segurei novamente a mão da minha irmã. Depois, fomos engatinhando até a sala, tentando enxergar o caminho. Conforme íamos nos afastando da porta, as batidas aumentavam. Elas aumentaram de velocidade e de força, de um jeito perturbador. Era como se alguém muito forte estivesse chutando a porta com muita violência repetidas vezes, mas com um breve intervalo entre uma e outra batida. TUM! As batidas ecoavam na nossa cabeça e a cada pancada a gente sentia o nosso coração vindo na boca e faltava o ar. Eu não sei ao certo quantas batidas foram, mas foram muitas. Foi quando minha irmã gritou perguntando quem era e que ia chamar a polícia. Fui até o telefone e quando coloquei no ouvido, o telefone estava mudo. Eu não sei se é por ter acabado a energia, mas nessa época, eu acho que o telefone funcionava mesmo sem luz. Sim, telefone fixo, quando acaba a energia, ele continua funcionando. A não ser que ele seja ligado na energia. Só. Né? Enfim. Fui apalpando o fio até conseguir chegar na tomada para verificar se estava encaixado. Desconectei e conectei de novo, mas nada do sinal voltar. De repente, passos. Ouvimos muitos passos em ritmo de corrida, mas dessa vez não estava no telhado, não. estava por todo o quintal. Fum! Opa! Estava por todo o quintal. Em uma velocidade que quando íamos olhar por uma janela, o som dos passos estava indo em outra direção, de um lado oposto ao que estávamos olhando. Os chutes estrondosos na porta passaram a ser seguidos e ainda mais fortes junto com os passos no quintal. E foi quando a gente surtou. Começamos a gritar muito alto dentro de casa. O meu coração estava muito acelerado. Gritamos com toda a nossa força de desespero e de medo da morte ou daquelas, sei lá, criaturas horríveis que estavam nos perseguindo. Gritamos muito alto pedindo socorro para algo ou para alguém que pudesse nos tirar daquele inferno. e no meio dos gritos a luz voltou e a tempestade parou como num passe de mágica. Vimos um farol batendo na janela da sala e corremos para olhar soluçando e chorando. Era a filha da minha madrasta abrindo o portão para guardar o carro. Naquela noite quando deitei para dormir orei e procurei por respostas sobre o que eram essas criaturas e o que queriam. Quando consegui dormir eu sonhei. Sonhei que levantava da cama e ia para a janela da cozinha. Não, sonhei que eu levantava da cama e ia para a janela da sala sozinha. Quando olhava para fora via do outro lado da calçada um homem vestido de garçom segurando uma bandeja segurando uma bandeja em uma mão e olhando para mim. como se estivesse me oferecendo algo mas a bandeja estava vazia. O homem não tinha rosto ele não tinha olhos mas eu sabia que ele estava olhando para mim. Quando olhei fixamente para ele o homem mudou e várias ele mudou com várias faces acho que ele mudava, sei lá. Uma face mais demoníaca mais demoníaca que a outra. várias foram aparecendo em seu rosto como se várias máscaras fossem trocadas uma após a outra rapidamente. Confesso que ainda não entendi o que o homem quis me dizer ou que ele estava me servindo naquela bandeja mas até hoje me lembro da tempestade na escuridão das batidas e passos perturbadores e da ausência dos olhos daquele homem que parecia enxergar os meus mais profundos medos. Bom, essa foi a minha história e o maior cagaço da minha vida. Ok. Um beijo para você muito obrigada ela mandou foto aqui do lugar mas óbvio que eu não vou mostrar né já estou vendo aqui a casa ok muitas coisas o que será? Será que tem a ver com alguma coisa do pai dela? Não tem? Será que aquilo já estava na casa? Será que aquilo chegou lá por algum motivo? O que será? E esse sonho com um garçom estranho aí com a bandeja? O que será? Mistérios e mais mistérios